Música Meu nome é Luise, eu faço parte da Rede Fora do Eixo, que é uma rede de comunicação e cultura. Eu acho que nem mais mil coisas que o Brasil consegue somar das outras culturas, algumas iniciativas coletivas que vêm surgindo aqui em rede, eu acho que são principais, nesse momento, pelo menos. As iniciativas em rede, elas trazem um formato de negociação que está ligado à economia solidária e à economia colaborativa, que proporciona um campo, um canal de troca de uma rede de mão dupla. Então, eu tenho duas pessoas que estão no fim de investir em algum projeto, e elas investem, ou mesmo tempo, ou outras pessoas que também estão no fim de participar daquilo. Isso é uma instituição coletiva, colaborativa, de algum projeto qualquer. E, além disso, as iniciativas coletivas, que vêm também trazendo muito uma postura generosa, que traz muito também a própria mulher e a própria relação que a mulher tem. Geralmente, todas essas redes solidárias, elas são generosas. E isso é muito fato, é muito resultado de um protagonismo feminino. Então, eu acho que essas duas coisas são as principais.